Senhores, Metal Gear Solid Delta, o remake do Metal Gear Solid 3, esse nome aí ainda tá meio confuso, ainda não, sabe, ainda não consegui me situar muito bem com esse nome aí, mas enfim, esse jogo ele foi um dos grandes anúncios aí que surpreendeu todo mundo, ano passado, ninguém tava esperando por esse anúncio especificamente, e aí os caras já anunciaram com trailer ali no Playstation Showcase que eu cobri aqui no canal, Poucos meses depois eles mostraram também outro trailer aí já no evento da Microsoft, que foi alguns meses depois, e aí já mostraram gameplay e tudo, enfim, os caras quebraram a banca aí com esse negócio, só que o grande lance aqui é que já no início desse ano, agora já em janeiro, a própria Playstation já confirmou que o jogo ele chega agora em 2024, Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar toda essa história pra vocês, vou dizer a vocês se esse jogo realmente pode sair agora em 2024, vou fazer uma pequena análise aqui do cenário todo, todas as informações que eu tenho, que eu consegui apurar por aí, e a gente vai decidir aqui, com base nessas informações, se esse anúncio aí realmente é verdadeiro, se esse jogo ele pode chegar agora em 2024, ou se é só um bait aí da Sony com a Konami pra poder aumentar o hype da produção, enfim, vamos lá, eu vou explicar direitinho pra vocês. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff, e já começando 2024 com o pé direito aí, vamos falar de Metal Gear Solid Delta, Metal Gear Solid Remake, cara, sinceramente, eu acho que a coisa mais errada já no início desse jogo aí é esse título, esse título eu acho que ele ficou muito confuso, sabe, eles poderiam ter colocado só Metal Gear Solid 3 Remake, eu acho que ficaria bem melhor do que eles colocarem esse Delta, fica parecendo que é um novo jogo e não um remake e tal, acho que gerou uma confusão desnecessária aí, a verdade é essa. Mas, enfim, vamos deixar essa discussão pra outro vídeo, porque o papo aqui é outro, eu quero falar com vocês sobre esse anúncio aí, que pegou totalmente de surpresa todo mundo, a comunidade inteira, o que aconteceu foi que no último dia 4 de janeiro, o site oficial da Sony, eles postaram um artigo ali mostrando os lançamentos deles pra 2024, é bem normal isso, todas as desenvolvedoras fazem isso, né, a Sony não é diferente, então eles postaram ali mostrando os novos jogos, né, o Helldivers 2, o Concorde, o Stellar Blade, o Rise of the Ronin, só que esses jogos aí, eles meio que já eram esperados, né, tudo bem, tudo certo, nada demais, inclusive alguns já tem até data de lançamento, como é o caso do Helldivers 2, só que nesse bolo aí a gente teve duas grandes surpresas, o primeiro foi o Silent Hill 2, que já tinha sido anunciado, porém a gente não sabia quando ia chegar e tal, só que agora já chega aí a informação que ele realmente vai chegar agora em 2024. O principal de todos foi, o que mais surpreendeu aqui nessa lista toda, foi a aparição do Metal Gear Solid Delta, que com certeza ninguém tava esperando, né, acho que todo mundo tava imaginando que esse jogo fosse sair lá pra 2025, pelo menos. E aí claro que a comunidade inteira do Metal Gear já entrou naquele modo hype, muita gente comemorando, evidentemente, só que também surgiu aí a dúvida, né, será que esse jogo ele realmente sai esse ano, já que ele foi anunciado o ano passado, né, as gameplays que a gente viu no segundo trailer, inclusive, era de um alfa, parecia que o jogo tava bem no estágio inicial de desenvolvimento ali, na verdade, mas, assim, eu digo a vocês que sim, que é bem possível que esse jogo já esteja próximo de ser finalizado, e eu vou explicar a vocês o porquê que eu acho isso, ok? Primeiro de tudo a gente tem que analisar que esse jogo, ele vai ser um remake daqueles que a gente chama de remake um pra um, ou seja, a Konami não vai inventar absolutamente nada, basicamente o que eles vão fazer é pegar o Metal Gear Solid 3 e refazer ele todo na Unreal Engine 5, já estão fazendo, na verdade, né? Isso por si só já adianta bastante o processo de produção, pode ter certeza, isso aí já reduz em pelo menos uns 30% o tamanho da produção aí do projeto, porque eles já sabem exatamente o que eles vão fazer e como fazer, diga-se de passagem, então, assim, vocês estão entendendo, né? O segundo ponto que a gente tem que analisar aqui é que eles vão reutilizar todas as linhas de diálogo do Metal Gear Solid 3, trilha sonora e tal, vão reutilizar tudo, então já é uma outra coisa que vai adiantar bastante esse processo. Então, assim, resumindo, eles vão reaproveitar o máximo de coisas possível que eles encontrarem ali no jogo, desde linha de código e tal, o que der pra reaproveitar, eles vão reaproveitar, eles só vão atualizar mesmo os gráficos e a gameplay, então, sim, esse jogo pode tranquilamente ser lançado esse ano, se eles trabalharem num ritmo razoavelmente bom. Eu acho que é totalmente possível eles entregarem aí, e outra coisa, sem ruxar, né? Porque eu vi muita gente dizendo, pô, porque se entregar esse ano quer dizer que eles estão ruxando o projeto? Não, nada disso. O fato deles reutilizarem tudo isso que eles já têm do Metal Gear Solid 3 otimiza bastante essa questão do tempo, né? E aí, assim, após esse anúncio aqui, um comentário que inevitavelmente a gente vai ver muito por aí, nas comunidades, nos fóruns, nos grupos, enfim, todo esse tipo de coisa, vai ser que a Konami deu de 10 a 0 na Ubisoft, porque o Metal Gear Solid Delta, ele foi anunciado depois do anúncio do Splinter Cell Remake, e eles já vão lançar esse ano, né, teoricamente, ou seja, antes do lançamento do Splinter Cell Remake, ou seja, eles anunciaram depois e vão lançar antes, em tempo recorde o negócio, né? Aí eu acho que pra zoeira vale, né? Acho que a zoeira sempre é válida, o pessoal se diverte muito com isso, pra fazer meme e tal, tudo mais, só que, assim, na prática, pra poder a gente fazer uma análise justa do negócio aqui, a gente tem que levar em consideração o seguinte, Assim, eu concordo que a Ubisoft, ela tem demorado bastante pra poder mostrar novos detalhes sobre o Splinter Cell Remake, mas a verdade é que o remake do Splinter Cell, ele é mais ambicioso do que esse remake do Metal Gear Delta, ok? Porque o remake do Splinter Cell, ele pretende reposicionar a franquia, em relação ao que a gente tem hoje, ok? Porque, assim, a intenção da Ubisoft é fazer um reboot na franquia, né? Começar do zero e, a partir daí, fazer continuações e tal, continuar o universo a partir daí, ok? No caso da Konami, como eu já falei, eles só estão refazendo o mesmo jogo, um pra um, e vai ser tudo exatamente igual, porém, com gráficos e com a gameplay atualizada. Então, assim, eu acho que ambos podem dar certo, né? Cada um com sua proposta, aí vai depender muito, né? De quando o jogo sair, a gente poder analisar e tal, se o resultado final ficou realmente bom. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é aguardar e torcer pra que realmente o Metal Gear saia esse ano, ok? Pra poder a gente já jogar, já entrar no hype aí, inclusive já entrar na expectativa pra jogar o próprio Splinter Cell, quando ele sair, e torcer também pra que a Ubisoft traga novidades aí sobre Splinter Cell Remake ainda esse ano, né? Vamos renovar aí as nossas expectativas, torcer pra que chegue novidade sobre Splinter Cell Remake esse ano. Acho que desse ano não passa, né? Pelo amor de Deus. A gente já passou o ano inteiro aguardando alguma coisa, não teve nada. Esse ano, pelo amor de Deus, né, Ubisoft? Vamos lá, vamos postar aí, nem que saiba um trailer e alguma coisa mostrando aí, olha, a gente tá trabalhando um negócio aí, tá ficando assim, um trailer com gameplay, alguma coisa assim. Pô, a gente tá super ansioso pra ver aqui e a comunidade inteira tá só aguardando novidade pra poder entrar novamente no hype, igual todo mundo entrou no hype aí com o anúncio do Metal Gear Delta, beleza? Comenta aí embaixo qual desses jogos vocês estão mais ansiosos pra jogar, se vocês já jogaram as versões antigas deles e tudo mais, comenta aí, vamos conversar, beleza? Beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.